E aí galera boa noite tudo bem Maurício Lima aqui falando para vocês aqui para deixar um recado muito apertado para cada um dos fãs a cada uma das pessoas que torceram por mim pela minha recuperação quero dizer que graças a Deus Deus me abençoou e a gente está muito bem e muito em breve estaremos voltando cantar para vocês cada um que torce pela gente mas hoje eu tô passando aqui pra muitas pessoas vai ser uma notícia ruim né por toda a história desde 2008 tô no Rainha Musical então agora iria completar 15 anos mas hoje eu tomei uma decisão que eu vou me desligar do Rainha Musical espero que vocês fãs que torcem por mim que curtem o meu trabalho não fiquem magoados e me acompanhe a minha trajetória por aonde a gente for eu vou contar com cada um de vocês porque foi vocês que me fizeram chegar